Transcrição e Legendas Pedro Negri É Cante o do Vale, Corote e o Kutang, o que vocês querem ver? Sangue! É Cante o do Vale, Corote e o Kutang, o que vocês querem ver? Sangue! Big Z, o bagulho fica louco, eu vou falar, esse é o KG, vai comer, tá aqui, vai pra lá Você é mais ruim do que o Big Z, de gordura que ele tem, talento não tem que ver Aí, o que eu tô desenvolvendo? Big Z, do tá dando onda, eu percebi que onda que tá tendo Só que você sabe uma coisa, eu vou te explicar, porque mano, sai daqui na minha onda, não vai surfar Mas realmente, pravo que cê não é sagaz, onda tá tendo realmente, não entendeu porque são ondas cerebrais Até porque, então pode ir pra, o que eu tenho de quilo, mano, eu compenso na hora de pensar Então pensa, pensa, ou estátua, faz a coisa, calma, pensa, que o bagulho, o fato eu vou falar no improviso Você pensa tanto, cadê seu improviso? Legal, cê tem onda cerebrais, mas que cê mandam mal? Sabe por que rimando cê não chega na final? É porque eu rimando, mano, eu sou sensacional Então volta pra escola, falta a faculdade mental Que bosta, mas aí, sinceramente, sabe que eu faço o meu verso, o verso que é mais transparente Eu volto pra faculdade, na moral, cê tá de marola, só que você falou mais bem Então faz favor, pô, volta pra escola Voltei pra escola e vou falar E lá eu trombei o repetente, pode pá E o bagulho, o fato eu vou falar Hoje cê tá sério, cê não aprendeu a estudar? Só que aqui cê é vacilão É porque você sabe, na escola eu sempre fui lá do fundão Só que rima boa, mano, aqui nós comemora Eu sempre fui do fundão repetente e pedi a cola Só que eu faço o verso e agora vou fluindo Realmente sou repetente, até porque a sua que eu te dei tá se repetindo Sinceramente, então pode pá Profetiza a minha frase, profetiza que cê vai perder Nunca aconteceu isso É isso, família, pra quem não conhece o Popó, você é doido É pouco ainda, e ainda é pouco É isso Corintiano, Popó? Sempre Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popó Vou botar em dois, hein, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do KG Barulhos, barulhos pro Big Z É isso, Big Z já tá, vamos só decidir aqui pra não ser injusto Barulhos, barulhos pro Popó Muita o barulho pro KG É isso Big Z e Popó Barulhinho, barulhinho de cada dois versos Barulhinho Vai Começa Ótimo É isso O molecão parceiro vai te puxar agora Vai matar ou vai morrer Vai morrer Aê, vem na vibe, família Essa é a história de um anão que deixa a barba Anão deixava Anão deixava E o anão já deixavou E ainda pôs na blanche O que vocês querem ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue O bagulho é louco, esse é Big Z Vou te explicar, não gosto pra você ver Eu que tô de oca, esse tem a cabeça oca Bota estudar, se não tem nariz a E Você cheirou, foi tudo então Que o bagulho tá cheio de platinão E o bagulho, o fato de eu vou ter que explicar Você põe na biqueira, pega ele Calma, mas sinceramente, mano O seu verso aqui, que nunca condiz Primeiramente, ele fala que eu cheiro o pó Só que a primeira rima foi que eu não tenho nariz Mas aê, sabe o que eu faço no meu verso? Entende como eu faço? Esse aqui é improvisado Você fala de nariz, seu rap não é raiz Você fala de nariz que você mete o seu onde não é chamado Não mede o meu chamado Vou te explicar Aonde meu nariz precisa ser chamado Quando é evento cultural Onde tiver, com certeza, vou colar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Só que sinceramente, você bato Até porque você tá ligado nessa fita, mano Pode pá Não importa se não for chamado É evento cultural, você também Só que Big Z também vai tá lá Mas aê Você mete o nariz onde não é chamado Até porque você tá ligado Esse que é o enredo Eu falei disso, não falei de rota cultural Não esquece que Zé Bovinho também morre cedo Morre cedo, cedo Vou te explicar Engrossa a voz mesmo, cuzão Você acha que vai tentar me amedrontar Vou te explicar Vou ficar até tranquilo, irmão Pra você, só pra acabar com a sua palavra Tchau, 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 cuzão, zão, zão Tchau, tchau, cuzão, zão, zão Sabe que a rima aqui é um intuito No final das contas é cuzão, zão, zão Até porque você sabe Big Z, rimar o cubo Mas aê Sinceramente, mano Sabe que eu te bato nessa fita, pode pá Você quer gritar, eu entro na sua mente Eu fico engrossando a voz E você fez isso engraçar Sim, você fez isso engraçar Vou te explicar a atitude Não precisa engrossar a voz, não, meu irmão A atitude, eu passo em conteúdo na mente inútil Você não É diferente Você fala que é o cubo Vou te explicar Você é o cubo É o cubo mágico Todas as cores, eles conseguem se somar Realmente, eu somo Você subtrai Sabe que eu faço verso, mano Pode pá, que eu sou lerdo No final das contas você tem que entender uma parada Porque hip hop ainda come mágico Realmente, não brinquedo Mas aê Sabe que eu vou te matar Não entende, pode pá, que você é idiota No final das contas você aproveitiza a rima Você falta de postura Ainda por cima é um chacota Nossa Aê, família Por hora de rima Quem gostou das rimas do popó Faz muito barulho Barulhos, barulhos pro Big Z Barulhos, barulhos pro Big Z Isso Vamos direto Levanta uma mão Quem gostou das rimas do popó Que o peixe vai contar Só uma mão Certo? Vou começar lá de trás Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco Mancho pro Popó, família Aê, família Quem gostou das rimas do biquinzinho, levanta a mão Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove Vinte, vinte, uma, vinte, duas, vinte, três Vinte, quatro, vinte, cinco Vinte, seis, vinte, sete, vinte, oito, vinte, nove Trinta, trinta e uma, trinta e duas Trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco Trinta e seis, trinta e sete Trinta e oito, trinta e nove, quarenta Quarenta e uma, quarenta e duas, quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete Quarenta e oito, quarenta e nove Cinquenta, certo? Cinquenta e um pra não ser injusto Cinquenta e cinco a cinquenta e um, Popó Porra! Tá louco!